Quem ainda não entregou a declaração do Imposto de Renda tem menos de duas semanas para fazê-lo. O prazo termina no dia 30 deste mês. A Receita Federal espera receber 27 milhões e 500 mil documentos. Vânia é empresária há 20 anos e nunca teve problemas com o Leão. Eu sempre procuro me antecipar e fazer as coisas de forma organizada. Como a empresária é prevenida, deu tempo de sua contadora verificar algumas pendências. E daí agora eu estou correndo para providenciar o restante que faltou. Nesse escritório de contabilidade, 40% das declarações esperadas já foram feitas. Quem entende do assunto, dá dicas para os que ainda não declararam. Você vai ter que ter em mãos a declaração do ano anterior, todos os informes de rendimentos relativos às rendas auferidas durante o ano calendário anterior, seja de pessoas físicas, seja de pessoas jurídicas, as despesas médicas que tenham incorrido no ano anterior, as despesas com instrução, informes bancários com saldo de contas e as aquisições de bens e direitos que você tenha tido durante o ano anterior. Também as dívidas que tenham sido contraídas. No Brasil foram recebidas pela Receita Federal cerca de 12,5 milhões de declarações. Em Sergipe, mais de 50% dos contribuintes já declararam o imposto de renda. Mas o grande e o diverso mesmo ainda é a forma tradicional, que é baixar um programa no site da Receita, o programa gerador de declarações, e também baixar um outro aplicativo que transmite as declarações, que é o Receita Net. Através desses dois mecanismos, nós teremos quase mais de 90% das declarações entregues dessa forma. As restituições do imposto de renda começam a ser pagas no mês de junho, divididos em sete lotes. A Receita Federal dá prioridade a idosos, portadores de doença grave e pessoas com deficiência física e mental. Depois disso, a ordem do pagamento segue a mesma, da entrega das declarações. Para quem ainda não declarou, é bom ficar atento. Porque deixando de entregar a declaração no prazo, está sujeito a pagamento de multa de 1% ao mês, limitada a 20%, sendo que a menor multa é de R$ 165,74. Cerca de 80 mil pessoas serão intimadas por irregularidades nas declarações do imposto de renda. A estimativa do fisco é de que as multas gerem uma arrecadação de até 7 bilhões de reais. Obrigado. Obrigado.